Passou, a gente tem que, sim, sempre analisar os positivos e negativos daquilo que a gente fez, mas pensando e focando o sábado nessa decisão que é contra o Oeste. Mais do que nunca, o momento vai se afunilando e você tem que juntar e unir todas as suas forças para conseguir uma vitória que é somente o resultado que nos interessa no sábado. Então, desde já focar no Oeste, nos treinamentos você se doar ao máximo, continuar trabalhando, querendo evoluir, se cobrando uns aos outros para que a decisão, o jogo já começou a partir de hoje. Em relação à semana passada, você viu aqui aquela questão da bola não entrar, de ficar no quase. A bola entrou, mas infelizmente não veio o resultado positivo. Mas especificamente para você é importante que a bola voltou a entrar e você voltou a marcar gols. É sempre bom fazer gols e é melhor ainda quando você consegue ajudar com gol em termos de resultado, de pontos, de você somar. É importante, mas o mais importante no momento é a gente vencer. Então, não me preocupo se for eu que vou fazer o gol. O que eu quero é estar junto ali, podendo ajudar. E a gente conseguiu os três pontos que nos dá uma situação para poder sair dessa zona incômoda. Mas é bom marcar, devido aos dois últimos jogos, ter ajudado tudo, mas ter chego perto. Então, é uma situação importante, mas como eu falei, o mais importante ainda é o melhor do Ceará e é vitória, né? A diferença para o SES da zona, o Ricardo, ele aumentou um pouco, foi para seis pontos. Você, seu jogador, você particularmente, você mede isso, você pensa nisso, você olha para ali, vê o que a equipe tem que fazer? Como eu falei, na outra entrevista também, o melhor resultado é a nossa vitória, né? A gente tem que vencer. Não dá para a gente lamentar, né? Os últimos nove pontos, a gente ter feito um. Ao meu ver, no mínimo que a gente poderia ter feito e tivemos condições, né? Era pelo menos ter feito cinco pontos. Estaríamos aí a um, dois pontos, né? Essa diferença. Mas, continuo acreditando sempre e otimista. Temos aí uma decisão, né? Pensando somente no sábado, temos uma decisão contra o Oeste e temos que vencer. Então, a preparação contra o jogo já começou. Temos mais uns dias, né? Para a gente trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Nos cobrar em relação ao dia a dia de treinamento, a dar um pouco melhor, a treinar algo mais, né? Para que a gente não comece somente a focar na sexta, quando estiver concentrado, ou no sábado, quando antecede o jogo. Mais do que nunca, o momento é de fechamento, de união de todos. Para a gente conseguir esse resultado importante, né? Lógico que você pensa em dois jogos dentro de casa, né? Mas o importante é sábado a gente conseguir um bom resultado, uma vitória. Para depois nos preparar para outro jogo. Tenho certeza que, se a gente fizer essas duas vitórias, a gente volta na briga ali, direta, né? Para sair dessa zona inconfortável, né? Esses dois jogos estão em casa, então, são aquele momento de, pelo menos, se aproximar ou sair da temporada também? É, a gente... Acho que até pode sair, porque a gente tem mais vitória que o Macaé, né? Se eles perderem as duas, a gente vencer, eu acho que a gente sai. Mas o mais importante é você somar os seis pontos, né? O campeonato não vai se acabar depois. O pensamento nosso, sim, tem que ser, né? De decisão. E você focar que uma vitória diante do Oeste é como se estivesse livrando o Ceará do rebaixamento. Então, o meu foco e o meu objetivo parte mais ou menos daí. E é um divisor, assim, realmente, né? Numa reta final. E você tem dois jogos em casa, né? O apoio do lado do teu torcedor. E a gente precisa, né? Da força do torcedor, mais do que nunca. É o momento que a gente está vivendo. E a gente precisa da ajuda para que a gente, que jogue junto com a gente, como eles vêm fazendo. Mas que torne uma situação de pressão para o adversário. E para a gente conseguir esses objetivos que a gente precisa. O Ricardinho, o Ceará esteve perto, né? De conquistar pelo menos um pontinho. Foi um pouco prejudicado pela arbitragem. Mas isso não é desculpa. Eu tenho certeza. Acho que o Ceará poderia ter tido o melhor resultado. Agora restam onze partidas, Ricardinho. Seis jogos em casa e cinco para o Ceará se livrar aí do rebaixamento para a terceira divisão. O que seria um desastre aí, não só para vocês, jogadores, mas para todos que gostam do Ceará? Envolve milhares de pessoas, né? A paixão, o amor de torcedor, da gente e profissionais também. E ninguém quer isso. Então, eu não procuro pensar nisso também. Meu foco, minha meta, meu objetivo é sábado, é fazer, é construir uma vitória diante do Oeste. Precisamos, como eu falei, juntar, unir todas as nossas forças e colocar em prática no sábado, né? Fazer realmente uma final, uma decisão para que a gente vença a partida. Então, esse é o pensamento, um dando a mão para o outro para carregar, para levar, para não deixar desanimar, né? Se haver uma situação dessa, é carregar mesmo durante o treino, cobrar o mais, em termos de você se dedicar um pouco mais daquilo que está sendo pedido. Então, confie plenamente e tem total convecção que a gente vai conseguir uma vitória sábado. Ô, Ricardinho, falta de empenho, falta de disposição, a gente sabe que não é. O que vocês têm conversado, o que vocês têm se cobrado aí para o Ceará não desperdiça aí pontos preciosos que podem fazer falta lá na frente? O que o Ricardinho tem a dizer? Vai se passando os jogos, né? Não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente passa os jogos e você vê que tinha totais condições de conseguir um resultado melhor do que foi. as duas derrotas fora de casa e o empate dentro de casa contra o Bahia, né? Você consegue se impor, consegue jogar bem, consegue criar situações de gols. Infelizmente, não fomos felizes no momento para fazer os gols necessários. Então, é uma situação que fica na tua cabeça em relação a isso de você produzir. É lógico que você produzindo, você vai ficar mais perto da vitória. Então, é uma situação que nos ainda dá um ponto de positivo, né? Porque você está criando, você está construindo uma vitória, falta aquele arremate, aquele detalhe, né? Que é o gol, de matar o jogo e, mais uma vez, contra o Santa Cruz, a gente teve oportunidade, né? Talvez por um erro de um bandeirinha, né? A gente não teria feito... A gente teria feito o segundo gol e, quem sabe, segurasse o jogo, né? E conseguisse a vitória, mas... No momento que a gente está, a gente não pode nem dar essa brecha para que haja o erro da arbitragem. Os erros da arbitragem são notórios, a gente já sabe, na partida de antigo do Santa Cruz, mas é inegável que o Ceará também é contra o Santa Cruz, né, Ricardo? O Ceará vem errando muito, Ricardo? É, é um ponto... a gente não pode se apegar, né, numa situação. A gente tem que, sim, é... É onde a gente pode arrumar e onde a gente pode mexer é na gente, né? É você acertando a tua atitude dentro de campo. A atitude do árbitro, você não sabe qual vai ser, né? Então, foi o que eu falei, a gente precisa fazer por onde, não depender nem de ajuda e muito menos, né, de algum erro de arbitragem que possa nos prejudicar. A gente tem que fazer por onde, construir uma vitória, jogando contra o adversário e jogando contra tudo, né? O Oeste, ou seja, tem que vencer de qualquer maneira. A partir do Oeste, a sua vitória interessa. A gente vai trabalhar, lógico, né, pra gente construir uma vitória, respeitando, lógico, né, a equipe do Oeste, mas nosso objetivo tem que ser maior e é maior, né, pra gente conseguir essa vitória. Então, nem que a gente tenha que empurrar todo o time deles pra dentro do gol, a gente tem que vencer essa partida. É uma decisão e não vai ser diferente. Eu foco desde hoje, pensamento no Oeste, pra que a gente, sábado, esteja no nosso melhor e podendo fazer uma excelente partida.